E aí, meus queridos e minhas queridas? Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou reagir ao vídeo do João MMV. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que o link do vídeo dele tá aqui na descrição do vídeo. E já aproveitando que vai tá lá, não se esquece de se inscrever e dar um like nesse vídeo. Chega de enrolação, bora ver. E o nome do vídeo é Estou Pronto para o Masterchef. Picanha invertida, só sei fritar ovos. Parte 9. Vamos lá, bora ver. 1, 2, 3 e foi. Take 1. Salve, rapaziada. Estamos de volta. Nosso quadro só sei fritar eggs. Just know, fry eggs. Oi, como é você? Como é você? Como é você? Hoje, barbecue de picanha. Barbecue de picanha. Galera, hoje vocês estão vendo aqui o cenário mudou, né? Gente, de verdade, aí sim. Vocês estão vendo que o cenário tem uma mudada aqui, né? Saímos um pouco ali da cozinha. Estamos no nosso quintal aqui, né? Com a nossa churrasqueirinha. Hoje, vamos fazer um prato diferenciado. Hoje é sexta-feira. Estamos gravando numa sexta. Sexta, sexta, nos dias de churrasquinho, certo? Bora, então, fazer uma picanha diferenciada. Eu nunca fiz essa picanha, nem você, né? Nem eu. Essa eu nunca fiz também, não. É a picanha invertida. Maluco, dá um trampinho fazer a picanha invertida, hein? Deve ser comprar até uma agulha. Deve ser comprar uma agulha pra fechar a picanha. Enfim, estamos com a receita aqui no bolso, né? Como você já sabe, o quadro funciona assim. Eu pego a receita, nunca fiz o bagulho, vou lendo e tentando fazer. Ultimamente tem dado certo, né? Ah, não, vai ser muito bom. Você já saiu... Vê no vídeo do bolo lá, que foi sensacionado. Não, o bolo... Na bosta. O bolo, a gente tem que... Não, é o meu... O meu portfólio é o bolo. Você não viu ainda. Mas era o feijão. Eu tenho que assistir esse do bolo aí, que eu não assisti, não. Fez o feijão trofeiro. Feijão trofeiro. Feijão trofeiro. Aí, agora, o desafio dele é esse bolo. Ele vai ter que fazer um bolo... Eu fiz o feijão, deu certo, eu vou refazer o bolo em breve. Eu quero ver esse do bolo refazendo. Vamos ver. Serve até quatro pessoas, né? Estamos em três ali contando pro nosso caminamento. Vai sobrar um pedaço nesse vídeo, é claro. O grão de dificuldade. Aqui mora o perigo. Deixa eu ver. É avançado. Aí... A-van-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. E aí, cara, quero nem saber, Dona Elayne. E você vai ficar fazendo o que hoje? Quer ficar aqui ajudando? Não, você nunca fez. É? Não, faz um arrozinho. Tá bom. Pode ser arrozinho ou salada? Salada, tá bom. O micro que eu fechou, então, estamos juntos. Se quiser um acordo aqui, então, faz arrozinho, salada, hoje eu faço a picanha invertida. Certo. Ó, dá bom como não pode, tá? Ah, não, se der ruim, aí você... Não, confia, confia no pai, que eu tô... Mandou confiar. De quantas receitas a gente já fez, agora? Cinco? Quatro. Tom. Hã? Essa aqui. Roda essa do estilo, não sei. Roda essa do estilo, não sei. Eu, só com esse avental... Não, não quero. Não, só de cuequinha. Com avental, o chapéuzinho de chefe. Fazer uma picanha invertida 100 minutos só com avental. Hã? Hum? Comecei a cozinhar, cara. Nossa, moleque, eu nem vou falar nada. As noites estão sendo com... Acabou, o chapéu. Então, bora lá? Vou começar a trazer os ingredientes pra cá. Mano, a gente já foi no mercado, porque era só uma picanha, o resto a gente tinha aqui. Né, compramos poucas coisas e não filmamos no mercado. Você vai falando nos outros anos? Então, eu vou ajudar você lá. Então, a gente vai buscar e eu vou mostrar os ingredientes pra vocês. Ó, se liga só nos nossos ingredientes aqui. Lógico, tem que ter a nossa... Né, a estrela principal de hoje, que é a picanha. No ombro. Na receita diz que é bom comprar uma picanha, que ela seja mais larguinha. Pra você poder cortar ela, pra poder fazer o recheio. Então, tem que ser uma a mais tora, né? Você vai usar queijo gorgonzola. Nossa, isso aqui deve ser gostoso, hein? Fatias de bacon, calabresa, pimentão a gosto. Acho gorgonzola muito forte. Bucerela ralada. Mas deve ficar bom, né? Dez tomatinhos cerejas. Pimenta, sal. Dois eggs cozidos, tá? Aí, tá cozinhando, só tá aqui pra ilustrar. Azeite. Cara, mas eu fico vindo dessa, eu não tinha visto não. A receita de palito de churrasco, pra poder fechar a picanha, pra, né? Na hora que você rechear, você fecha ela com o palito. Papel alumínio pra dar enrolada, pra pôr na churrasqueira. A receita é o seguinte. É paciência, pra poder abrir a picanha, né? Pede que tenha uma faca fina, pra você fazer a pintura da picanha. A gente vai mostrar passo a passo, seguindo a receitinha aqui. São um, dois, três, quatro, cinco. Cinco passos pra você fazer essa receita. Então, é uma receita avançada, né? Mais difícil. Só que não é impossível para nós aqui do Só Ser Fita Ovo. Pra quem fez um camarão na moranga, irmão. Deu uma grampo, deu certo. Camarãozinho na moranga, hein? Eu já gosto de fazer churrasco. Mas meu churrasco é aquele churrasco que você joga a carne lá, fica virando. E já era. Eu nunca fiz um bagulho assim, tá ligado? Avançado. Mas eu acho que vai dar certo. Bora? Então tá começando mais um vídeo do Só Ser Fita Ovo. Seja bem-vindo você que é novo aqui. Já deixa o like aí, se inscreve no canal. Você já é inscrito, acompanha todos os vídeos. Um beijo no seu coração e continue nos acompanhando. O speedona que deu ali. Vamos que vamos. Tá levando já, João? Tá levando. Nossa, slowzinha ficou. Nossa, brabo. A edição desse Só Fita Ovo agora tá muito boa, né? A via do fricassê eu achei demais, viu? A churrasca é assim, foi uma cera. Bala. Olha, enquanto a churrasqueira está acabando de acender aqui, a gente vai preparar a nossa picanha. Então eu vou pegar a receita aqui e vamos ver o primeiro passo. Modo de preparo. Com uma faca comprida, comprida e fina, abra uma cavidade começando pelo centro da picanha até um pouco antes das duas laterais, tomando cuidado para não furar a carne e a mão. No meu cabelo, né? Com um pique no dedo é dois milímetros. Ah, já coloca dentro do recheio, ué. Eu temia. Bala. Então a gente vai abrir do centro até aqui mais ou menos, eu vou deixar uns dois dedos mais ou menos pra cá, dois pra cá e vai vir até o finzinho dela aqui, tá ligado? Então deixa eu dar uma limpada aqui na tábua, que agora esse processo aqui é meio tenso, entendeu? A gente vai começar do meio, né, até as laterais. E vocês viram que a picanha aqui tá num tamanho legal pra fazer isso. Então bora lá. Então você vê a picanha numa largura legal, você coloca aqui, ó, quatro dedos. Quatro dedos. No meio aqui é a divisão. A gente vai furar ela. Ah, laminou. Eu nem acredito que vai dar certo. Laminou, laminou. Ó, ó como tá ficando o bagulho. Da hora, eu só preciso ver pra chegar um pouquinho mais no fundo aqui pra pôr encher e até lá, né? Todo cuidado pra não rasgar a picanha do lado. Rasgar a picanha do lado. Agora, eu acho que no meu ponto de vista tá bom. Essa edição aí, será que já entregou? Já vai ter que inverter, né? Será que é isso mesmo, meu Deus? Aí, onde a gente vai colocar tudo aqui, ó. Vamos pro próximo passo, que eu acho que esse aqui já foi. Acho que daqui não tem mais o que fazer, não, ó. Puta buracão. Agora a gente vai inverter. Jogar o lado da gordura. Mano, imagina essa gordurinha soltando dentro da picanha. Parei, hein? Parei, hein? Sabe bem, sabe bem. Então agora, meus amigos, a gente vai inverter a picanha, certo? Vamos ver, então. Vamos ver. Agora é o momento crucial, que você enfia a mão aqui. Nossa, enfiou a mão. Pai amado. Como faz isso? Puxar, João. Puxar, filho. Vai, vai. Foi, meu. Ficíssimo. Sim, não, faz. Não é bom, pai. Como é? Como é? É o Linguim. Não, inverte agora. Vai ser desinvertida. Opa. Olha lá, aí, ó. Falei pra você. Só fazer assim, ó. Começou a inverter, hein? Opa. Olha aí. Nossa, mas tá. Uma dificuldade. Olha aqui, Pai, João. Não, 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 não. Opa. Opa. Opa, foi. Inverteu. Inverteu. Boa, boa, boa. Mágico isso, cara. Só que deu uma rasgada na lateral. Rasgada, picanha do lado. Que tinha alguma coisa. Ó a picanha lá dentro lá, galera. Invertida. Que coisa mais top, mano. A picanha, gordura popular de beco. Nossa, rasgou bem, rasgou bem. Eu dei uma ramelada aqui que cortou aqui, né, cara? Então, eu vou ter que fazer assim mesmo. Foi na hora que ele criou a faca assim. Mas tá invertida. Agora nós vai... Isso, acho que é a parte mais... Porque vai afunando a faca. Aí, ó. Chegou o ovo, minha assistente de espalço. Cinco fatias de bacon. Bacon. Não tem como dar errado, parça. Bacon. Primeira fatia. Vem. Uma, duas. Acho que não vai dar cinco, hein. Mas vamos ver quantas dão. Bacon cortado. Se liga. Uma, duas, três. Acho que se fritar assim mesmo, hein. Vou deixar aqui já em cima da picanha pra daqui a pouco rechear ela. Pra ver se ficaria mais gostoso, né? Pô, nessa tigela aqui, eu vou fazer o recheio dela aqui com os ingredientes que nós tem, entendeu? Então, eu vou colocar o queijo mussarela, né? Aqui tem mais de 200 gramas. Eu vou pôr acima do menos. Deixa eu ver. Galera, ó. Não vou mentir pra vocês. Eu tô fazendo algumas coisinhas aqui do meu jeito, tá? Não tô seguindo 100% a receita, porque eu vou pelo meu filler também. Aliás... Filler. Aliás, vai ter uma receita aí em breve que vai ser totalmente no filler, sem acompanhar a receita, tá? Então, eu coloquei já uma quantidade legal aqui. Eu vou dar só uma caramelizada aqui. Caramelizada. Vou picar a calabresa também, mas vai ser daqui a pouco. Vou pôr o queijo gunguruzola. Por que será que ele jogou azeite ali? Tem 190 gramas aqui, tá? Feijão. A receita perde o queijo. Do nada, azeite no queijo, que é pouca gordura. É, selou. É maravilhoso. Feijão gorgonzola. Nossa, mas as imagens estão muito lindas. Vale. Pimentãozinho verde, né? Deu bem nesse partinho, hein? A Helene gosta bastante de pimentão, então eu vou dar uma valorizadinha no pimentão. Vai ficar bem forte pelo... Agora a gente vai colocar, galera... Pelos ingredientes. Tem que ser, né? A receita diz. Dez tomatinhos cereja, né? Eu não vou jogar inteiro tomatinho. Eu só vi essa receita de picanha já... Eu acho que vai ficar maneiro, né? Só com queijo. Tá bem completo, assim. Com bastante ingrediente. Bacana. Mano, será que tudo isso aqui vai caber dentro dessa picanha, mano? Tomei assim, galera. Se tudo isso aqui caber dentro da picanha. Olha. Aí vai ficar bem... Bacon. Cara, tem mais aquela brasilinha. Vou pôr o ovo também. Na receita fala, mistura tudo. Não diz certinho o que é pra fazer, de que jeito. Na zozinha, mistura tudo. Então, tô fazendo meio pro meu jeito. Mano, olha como isso aqui ficou bonito. Ficou mesmo? Dá pra comer assim já, galera. É, assim também não, né? Galera, a nossa picanha, ela abriu aqui do lado, né? Então, pra rechear vai ser osso. Eu vou costurar a picanha, porque uma das opções de fechar a picanha é com palito. Só que na receita diz que costurando ela fica melhor ainda. Então, eu vou ter que costurar só aquela parte ali, pra poder o recheio não vazar. Essa agulha que eu tô usando aqui é própria pra isso. Ele cortou, mas ele não deu a conta do bambu. Do barbante. Agulha, é agulha de coisa. De coisa. De culinária. Domina na costura. Costurou, parça. Ó, cadê? O buraquinho. Agora não é conseguir rechear. Vou fazer o seguinte, eu vou mexer esse recheio aqui pra dar, né? Aquela constância. E eu acho que eu vou... Eu não vou deixar de parirão. Porque eu vou mexer aqui de tempero. Ou então mexer aqui agora pra nós rechear a picanha, porque o fogo aqui já... Vou tacar um pouquinho mais de pimenta agora por cima. Mais um pouquinho de salzinho. E vou mexer a tarada. Caramba, eu achei muito interessante colocar o ovo. Vou aderir. Na moral, tio. Tem que ficar ruim, parceiro. Agora, galera, a gente vai pra parte de rechear. Não tem mais o que fazer aqui, não. É rechear o trem aqui. Eu vou pôr os bacon primeiro. Vou pôr essa tia de bacon. Essa tia de bacon lá no fundinho. Mais uma aqui no fundinho. Mais outra aqui. Olha isso aqui, meus amigos. Olha a cara. Nossa, mano. Por isso daqui aqui. Olha como tá o bacon, galera. Lá no finalzinho, ela chegou. Tá? E aqui o lance de costurar deu certo, viu? Realmente não saiu nenhum pedacinho de bacon pro final. Agora a gente vai rechear ela. Pra mais um anúncio. Nossa, ficou bem bonito o recheio aí. Bem bonito mesmo. Nossa, amiga. Nossa, massa. Depois de fazer essa maravilha aqui, olha só que como tá recheada a picanha ficou, mano, gigante, mano. A gente vai fazer a arte da costura. Colossal, colossal. Além de só sei fitar ovo, agora é só sei costurar também, parça. É difícil eu tô fazendo coxidão, mano. Converte de tricô, capa de vaso de tricô. Relaxa. Vou mentir pra vocês, não. Você dá pra aqui dar uma suadeira grande, ainda mais do lado da churrasqueira, amigo. Mas olha como ficou. Eu ainda refiz algumas costuras, porque eu não tava sabendo manusear direito a parada. Mas olha como ficou isso aqui. Ficou perfeito, cara. Perfeito aí, ó. Recheio tudo lá dentro, ó. 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 Lacrado, ó. Costura é a melhor opção, ó. Lacradinho. Queijo vai ficar tudo lá dentro, pegado? Deu super certo, cara. Barbante normal. Ou não. Paguei cinco reais na agulha e no barbante. Aí lá a gente tinha visto uma agulha dessa na internet. Agulha gourmet. Trinta reais. Eu paguei um e cinquenta. Nossa. Um bagulho de costura. Ó, então agora vamos usar um papel alumínio aqui pra poder... Essa palavrinha gourmet. Quem não vê... A picanha. Lembrando que essa picanha dá pra fazer no forno. Mas a gente optou por fazer na churrasqueira. Eu vi uma receita que é na churrasqueira. Então você põe aqui no papel alumínio. Deixa meia hora lá. Bah! Virando ela e tudo mais. Depois você dora ela. Então vamos lá. É. Vamos... Douradinha é uma essência sem óleo no final, hein? Meu pai amado. Meu pai amado. Nossa. Mano, picanha deve estar com uns... Judo ser uns dois quilo e meio. Puxa, tinha um recheio também. Se liga, a etapa de abrir, fazer o recheio, rechear, costurar, passar no papel alumínio acabou, amigos. Agora, a gente vai levar o fogo e deixar meia hora. Aí você vai virando. O papel alumínio vira de um lado. Eu vou deixar 40 minutos. Eu vou deixar 40 minutos. 20 de um lado e 20 de outro. Então eu vou colocar aqui na churrasqueirinha. Tá quente o trem. Então eu vou marcar 20 minutos aqui. Depois a gente vem e vira ela. Fechou? Daqui 20 minutinhos a gente volta. Dá um tombo, mais 20 minutinhos. Abre ela, vê como ela tá. E aí a gente vai passar azeite em volta dela. Dá uma... Colocar um salzinho também ali pra dar um saborzinho. Lembrando que dentro, o gorgonzola é bem salgadinho. Então cuidado aí com a quantidade de sal que você coloca. O charela também, o bacon também é salgado. A gente vai dar aquela selada. A calabresa também é salgada. Isso, vai ficar perfeito. Bora! Muito cuidado com o sal saiu esse aqui. Alguns momentos depois... Meu randuco. Chegou a hora de virar a nossa picainha. Inha, inha, inha. Virar a picainha. Tio, fã da casa dele, gente. Muito linda, hein? Fazia tempo que ela acompanha as coisas no Jal. Mais meia hora. Daqui meia horinha a gente volta. Que a gente vai abrir. Ver como está a nossa picainha. Vou estar acompanhada. O fogo tá? Aí, Tio, hein, pai? Eu acho que vai estar top. Galera, chegou o momento. Passou aí mais de 40 minutos, irmão. E o bagulho aqui tá, pô... Pegando fogo, hein, tio? Tô curiosão, hein? Tô curiosão, hein? Vou mentir pra você, não. Vamos abrir o bagulho. Vamos abrir o bagulho aqui, filho. Nossa, já tá um vapor aqui que eu falo pra você. Minha mão já quase foi. Nossa! Vazou o que, já? Água. Saiu muita água, Elaine. Água. Muita água, muita água. Água. Por quê? Legumes. Nossa! Ó, tanto de água. É água que não para mais, mano. Tomate. Aplausos pra essa picanha, irmão. Nossa, não vazou o queijo. Aí sim, dominou. Dominou muito a costura. Dominou mesmo. Muito, muito, muito. Pelo tanto de recheio que tinha ali, né? Eu achei que... Nossa, de cinema essa transmissão. Caramba. Cara, essa receitinha é bem gorda, hein, gente? Meu Deus do céu. É azeite, é queijo. Nossa, viu? Nossa, agora salivei demais essa conta. Meu Deus do céu. Agora ela pega esse defumadinho. Bom... Galera, passei o azeitinho na picanha. Nossa, eu tô amando gravar esses vídeos, cara. Na moral, isso aqui deve estar muito gostoso, cara. Eu também gosto da live de receita. Fez o arroz? Fez a salada? E o refri? Ó, já tem arroz, salada e a picanha tá saindo. Eu liguei pro meu irmão, Dudu, pra vir aqui comer, mas ele tá em outro lugar agora. Não vai conseguir vir. E aqui, galera, é muito cuidado, porque, lembra, não pode queimar o bagulho, né, tio? Tem que ser aquela selada... Cuidou até agora. É. Seladinha consciente. Seladinha consciente total. Hum, 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 hum. Mano, olha isso aqui. Ó, ó, adorado, ó, ó. Não escutei. Veja, ó. Achei que era por o Ludo. Estou com água na boca. Estou com água na boca. Dá pra comentar aqui, ó, por vídeo. Estou com água na boca. Lembra que a gente inverteu a gordura? Então, dentro deve estar suculento, meu querido. Suculento. A água acontece, né? Por quê? Teve legumes, teve um monte de coisa que soltava. O queijo soltava. Então, foi normal, tá? Tem a própria carne soltava. Fiz uma cagadinha aqui, sujei tudo. Sujei, é normal, né? Por quê? Mas está naquele processo de iniciante. Mas depois... Mas ele está bem, ó. O sabor, a gente vai passar mal, viu? Mano, eu estou com um sabor. Só um sabor, se comer demais assim, hein? Sério, eu estou quase morrendo de ansiedade aqui. Eu pelo menos não posso. Para pôr essa picanha aqui, cara. Ela já está top, 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 top. Já está até passando do ponto de a gente pôr ela ali, tá? Você vê como o azeite é importante ali, pelo que eu vi? Porque ela não deixa a carne tão seca. Pelo que eu vi? Eu vou jogar aqui, cara. Não, realmente eu concordo a azeite, né? Que ela não vai ficar tão seca. E aqui não pode perder muito tempo, cara. Porque como a gente está numa alha externa, bate muito vento. Então, se jogar a picanha ali e esfriar o queijinho dela vai ficar ruim, né? Vem, minha querida. Ela não derruba, hein? Segurou, hein? Vai, vai, vai. Nossa, está um verdadeiro coração. Parece um coração. Olha isso, gente. Parece mesmo coração. Olha isso. Coraçãozão de boi. Miserica. Carta-córdia. Vai. Corta, corta, corta. Coraçãozão de boi. Eu acho que aí não vai ter mexer, né? Preciso. Tosse. Tem muita mexer. Nossa, a vida, hein? A faquinha dele também está daquele jeito, hein, gente? Essa imagem foi de sacana, 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 meu Deus. Mais uma pausinha aí, mais um corte, por conta do anúncio. Não vamos perder tempo, porque como a gente está aqui fora, o bagulho... Só vai. O bagulho... Eu estou nervoso. Ah, não, eu quero esse. Claro. Eu quero esse porque tem tomatinho, pimentão e aguiduia. Nossa. Olha esse prato. Quer dizer, olha esse trem. Nossa, gente, o que é isso? A cara do bicho. Parabéns, eu vou ser bem crítica, porque eu sou uma pessoa crítica. Meu Deus do céu. Pega o combo. Pega o queijo. Dá licença para a parede a minha nota. Eu salivei o negócio. Põe tudo na boca, assim, o recheio todo. Não. Aqui, olha. Picanha, calabresa, pepino. Pepino. O queijo pra gonzola. Pimentão, pimentão. Deixa eu ver. O ovo. E o tomatinho. Galera, todo o recheio com pedação de picanha, bacon. Tem que fazer o só sei cozinhar ovos pra ser mais light. Eu tenho sorte. Ô, vem aqui que eu vou dar minha nota. Isso aqui girou um turbo, hein? Que eu saí correndo. Não, eu vou provar mais uma vez, porque agora eu vou dar minha nota. Nota 10. Nota 10. Tá perfeito. Nota 10. Eu salivei. Eu salivei, a câmera não sei, acho que nenhuma pegou. Eu salivei, eu babei a hora que eu dei a primeira garfada, já entregou. Amigo. Viu? Amigo, você acha que tá divino, cara? Galera, essa mistura, parece estranho, mas o pimentão, o ovo, o queijo gorgonzola, você tem que ter, amigo. Sério, mesmo? Caramba, é que eu não sou muito fã de gorgonzola, mas o queijo gorgonzola, segundo a receita, é essencial por causa do sal dele. E a picanha molinha. É, o sal do gorgonzola, eu acho que deve fazer a diferença, mas o sabor me agrada muito. O Alisson, não, o Alisson falou que tá de jejum, que ele me tremei. Então, ele me tremei já 32 horas, então ele não vai comer hoje. Fina, Alisson, que você tá de jejum, cara. Que dó. Vamos fazer isso comigo? Olha o Alisson, o Alisson quer terminar o vídeo logo. Pra acompanhar a saladinha, o Alisson... Vamos comer, vamos comer. Tem salada, tem arroz. A gente fez arroz branco, uma saladinha de alface, tomates, cerejas, que eu já aproveitei. Elen, encerre esse vídeo, na moral, que eu vou comer. Fala pra mim nos comentários o que você achou dessa aparência aqui maravilhosa. Porque o sabor, meus amigos, passa na sua casa, marca a gente nas redes sociais. Vou fazer, vou fazer. Faça aí pra sua gata, pro seu gato, pros seus pais, pros seus amigos, não importa. Faça. Vou dar uma mudada nas receitas. Talvez não use o comemoram os olhos, mas vamos ver. Bárbaro. Aldoana aí. Que noscaria, o quê? Bárbaro. Inclusive, ia gravar aqui pro canal. Tá maluco. Deixa o like. Eu não sei mais finalizar. Já tá dado aí o like. Compartilha e... Obrigado por assistir até aqui. Deu muito certo. Nota 10. Nota 10. Estamos aprendendo a cozinhar. Que coisa incrível esse quadro que ele fez. Bora, bora, já. Só tá melhorando o vídeo, então. É muito satisfatório. Não vou acompanhar. Eu vou ver com os outros depois. Obrigado você que assistiu até o final aqui. Se quiser assistir os próximos vídeos, tem a playlist completa aí de Só Sempre Tá Ovo. E é nóis. Gostei a playlist. Gostei que o nosso cameraman ali já tá salivando e escuta o que a gente não tem. Imagina. Tchau, galera. Valeu. Deu muito certo, cara. Deixa o like, galera. Compartilha aí pra ajudar o engajamento do canal, hein. É nóis. Tamo junto. Gente, vamos pegar o arroz e salada ou já falo? Braba. E é isso, gente. Review aí. Review não. React do Só Sei Fritar Ovos, do João MMV. Que picanha invertida. Claro que eu mudaria algumas coisinhas ali. Eu acho que eu fritaria o bacon e a calabresa. Talvez eu não utilizaria o gorgonzola por conta do bacon e a calabresa. E a mussarela já tem bastante sal. Não sei se eu realmente utilizaria o gorgonzola por um gosto pessoal. Mas eu achei muito interessante a utilização de ovo, pimentão e tomate. Pimentão e tomate, assim, o tomate talvez nem tanto. Por conta dele soltar muita, muita água. Talvez eu trocaria o tomate por cenoura. Colocaria pimentão e cenoura. E a cenoura tem aquele adocicadinho. Mas, que bela receita. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. E também, o vídeo dele tá aqui na descrição. E fora isso, vem comigo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.